Olá, pra você que tá ligadinho na programação da TV Tribuna, a gente tá aqui preparando o TN1 e você vai ver em destaque nesta edição. A polícia investiga o caso da jovem de 21 anos que foi sequestrada no meio da rua em Guarapari. A mulher foi arrastada pelos cabelos e levada à força pra dentro do carro. Os três envolvidos nesse crime foram detidos. Vendedor de 38 anos sai de casa pra guardar o carro e é rendido por uma dupla. Ele acaba ficando com os assaltantes durante algum tempo aqui no bairro de Barcelona. Mas o assalto não deu certo não, foi frustrado com a ação da polícia. Você vai ver também que uma cobra piton de 4 metros e 80 quilos foi resgatado dentro de uma casa em Guriri, São Mateus. O animal era criado pela família que, na verdade, achava que tratava-se de uma jiboia. Tem isso e muito mais ao meio-dia. A gente tá te esperando, combinado? Até lá! Legenda por Sônia Ruberti